Oi, gente, hoje é terça-feira. Acabei de chegar na primeira casa. Deixa eu entrar nessa janela, que tá tudo escuro. Tô escuro. Ali não tá funcionando. Sacudir o sulpite. Deixa eu ver outro aqui. Vamos lá. Pronto. 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 Obrigado. Pronto, só fica assim, viu, gente? Que bonito, ó. Pronto, só fica assim. Pronto, só fica assim. Pronto. Aqui eu não mexo, tá, gente? Isso aqui é do menino, eu não posso mexer. Pronto, eu peguei isso aqui. Isso tava no chão. Vou colocar aqui. Pronto. É assim que fica, tá, gente? É assim que ela gosta que faz, tá? Pra reclamando de plantão aí na sua casa, vocês fazem o que vocês quiserem e na casa da patroa que vocês trabalham também, tá? Aqui é assim que fica, porque é assim que eles gostam e é assim que eu faço, tá bom? Tem nem lugar de pôr. Tem 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 lugar de pôr. O quartinho da menina, né? Ai, ai, ai. O quintal dela, ó. Aquela casa de gigante, gente. Olha que bom. O quartinho da menina, né? O quartinho da menina, né? You have so much to say for you 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 uma coisa cara de pôr aqui nas casas desse povo, sabe? Só rico que tem isso, gente. Eu limpava uma casa de uma patroa que ela tinha isso no balcão da cozinha. Era cimento batido. Mulher era chata pra poder limpar aquilo, viu? Pensei, minha filha, nós pisa nisso lá no Brasil. Aqui tem uma entrada, ó. Onde eles colocam sapato. Acho lindo esse aqui, ó. Onde eles colocam sapatos. Lua. Toca, blusas, essas coisas assim. Aqui é um closet bagunça que eu vou até fechar pra não mexer aqui. Ó, tem um closet grandão na entrada, assim. Aqui tem um banheirinho pra lavar a bola. Ó, mas não tem assim mais sem coisa. Eu acho esse perigo lindo, gente. assim. A sala de novo. A entrada. Tem um espelho aqui, ó. o escritório do homem. Ó. O escritório, ó. Aqui tem uma sala. A sala dela é bonita. Sala bem bonita, ó. Bonita que ela não vai dar. Então, Essa aqui que eu quero em casa, ó. Um negócio desse. Sabe? A mesa de jantar. E aqui é a cozinha. De novo. Ah, é dessa parte aqui também, ó. Micro-ondas igual o meu. Vou voltar na minha lojinha ali, que ontem tinha um negócio de pôr fruta que eu queria e não comprei. Agora eu vou ver se tá lindo. aqui embaixo, gente. Deixa eu ver se ainda está aqui. Olha que coisa linda. Não é esse. Tava por aqui, ó. Tava por aqui. Tá aqui, ó. É pra ser meu mesmo, gente. Olha, gente, o preço, gente. 50 dólares. Eu vou levar, ó. Tá com um pouco tudo aqui. Pronto. Saí com a minha muamba, gente. Vou fazer uma comprinha hoje. Não tem... Eu, talvez, né? Tem três casas que eu vou fazer já é meio-dia. Gente, eu tô lascada hoje. Tô fudida. Hoje eu chego lá pela série da noite. Pronto. O passarinho desgraçado fez o meu carro. Gente, veio lá e ia pegar. Ainda bem que eu vi. Tanto carro pra cagar, tem que cagar logo no meu. Porque é eu, né? Passarinho. Carro branco, esse carro branco. Passarinho gosta de cagar mais nele, sabe? Olha, gente. Não tô comendo McDonald's mais. Tô comendo isso aqui. O Burger King. Gente, batatinha deles são maravilhosas. Parece que fez em casa mesmo. Muito bom. E também tô bebendo refrigerante. Refrigerante. Mas é Sprite que eu tô bebendo. Não é Sprite não. É uma serra mista. Não tem cafeína. Tá, meninas? Estou melhorando. Eu tô vendo. Minha Coca acabou. Não vou beber Coca mais. Cheguei na segunda casa, gente. Vou ter que pirulitar aqui porque hoje eu tô atrasada. Tá bom? Essa casa é limpinha. Então não tem como eu mostrar nada assim pra organizar porque a mulher é super organizada. Tem nada pra fazer nessa casa a não ser limpar mesmo. Sabe? Olha, gente, a cozinha dela sempre assim, ó, limpinha. Sabe? Então não tem que ganhar. Não tem sujeira, gente. Ó. Essa patroa minha é a melhor de todas. Sabe? Ó, sala de jantar. Já tá tudo arrumadinho, gente. Não tem bagunça. Sabe? Ela não tem bagunça. Né? Só tem um lixinho bobinho. Só fazer onde que as crianças assistam lesão. Ela comprou uma mesinha igual a minha. Uma mesinha igual a minha. Olha, gente. Então não tem nada que assim, sabe? Pra mim organizar. Então eu vou subir lá pra cima. Né? Aqui, gente, ela é super organizada. Eu não faço nada. Só tiro com o fufu. Você é onde dá, né, gente? Porque não tem como limpar. Olha, não tem como limpar aqui, né? O que esse povo já tá fazendo aqui? Ah, mas mais construção. Mais construção. Oxi. Pois é, gente. Ó, tudo arrumadinho. Tudo arrumadinho. Aqui. Tudo arrumadinho. Banheiro. Só banheiro que eu mais sujo dessa casa. Ah, tá mijado? Uh! Deixa eu. Ah, você tá aqui, Murphy. O que que você tá fazendo aqui, menino? Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Que bonitinho. Olha, gente. Que bonitinho. Oh, meu Deus do céu. Você tá tão neném. Tá fofinho. Amor do céu. Olha, esse neném mais lindo, gente. Olha que neném mais lindo, meu Deus do céu. Safado. Essa patroa, ela arruma a cama, gente. Pra não poder arrumar. Tá tudo bem? Ela arruma a cama pra me arrumar. Olha o outro, gente. Olha o outro, meu Deus do céu. Não aguenta, né? Uh! Morra. Ui! Olha, gente. Não aguento isso, meu Deus do céu. Cata neném, gente. Murphy! What are you doing? Vai ter que sair, né, Murphy? Murphy! Move! Go! 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 Nossa, tá pesado, Murphy. Meu Deus! Ok, Murphy! Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Dava até para passar só com o pano. Limpinho, gente. Não é suposto eu limpar aqui não, mas vou limpar. Deixa eu ver que horas. Seis horas. Seis horas, gente. Terminei a casa, graças a Deus. Estava limpinha, limpinha. Então vocês viram só o rapaz, né? Muito bom. Agora eu vou embora para casa. A feira vai ficar para amanhã. Talvez se eu tiver tempo. Gente, amanhã eu estou de longo. Está o ó do borogodó. Olha que casa bonita essa azul, gente. Sempre quis filmar essa casa azul. Muito linda. Essas casas aqui, tudo bonito. Esse carro aqui é antigo. Mostro para vocês. Olha essa. Olha essa. Olha que linda. Essa é linda. Ah, tá vendendo com ele. Aquela ali tá vendendo. Quando vocês verem uma plaquinha assim, acabou que na loja tinha nada de bom. Ah, não que presta, gente, nada. A Isabela perdeu um dente. Tá bom. O último dente. O último dente de leite. Dente de leite. O dente de leite. O small, little. Não, Bela, dente de leite é porque você é um bebê. Você é um bebê. Sim. É um dente de leite. Dente de leite. Perdeu o último dente de leite, tá achando a rainha da cocada santa. Eu quero 10 dólares. Ah, você vai querer o 10 dólares. Aqui o 10 dólares, ó. Olha o 10 dólares aqui, ó. 10 dólares. Tem uma fada que passa aí dando dinheiro pra quem perde dente, sabe, gente? Então agora ela tá exigindo. Ela dá quanto que ela quer te dar. É porque esse tá meu... É porque é o último dente, quer ganhar mais. 10 dólares. Ah, por quê? Vou falar com o marido agora, peraí. Acabou em pizza hoje, né? Vou comer mesmo pedaço. Bela, abre aí pra mim. Bela, abre aí pra mim. Vou fazer aqui, ó. Olha, vou fazer aqui, ó. Olha, vou fazer aqui, ó. Acho que 4. É pizza. Pizza, gente. Não pizza. Olha, gente, minha fruteira vai ficar aqui. Aqui que ela vai ficar no cantinho. Matthew, Bela says she wants 10 dólares from the Tooth Fairy because her last teeth. Ah? Chega no QQS. What did he say? Olha, você deixou a porta aberta do quarto aqui, a gente fez xixi e cocô lá no quarto. É? É, vai dar limpar. Vai? Vai limpar, vai limpar. Ninguém mandou. Já falei, não deixa a porta do quarto aberta porque aqui ela vai mijar, vai cagar. Mijou, cagou. Agora vai ter que limpar. Vai limpar porque eu não vou limpar, não. Não vou limpar. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Ui. O que? Can I? Oh, está ainda gado. Hã? Está ainda gado. Gou, eu não. Can I use the computer when I'm done? If you clean properly. You done homework. Ah, fez dever de casa, então vou deixar usar um pouquinho computador. Hoje eu trabalhei mais que uma jumenta, um jegue, sabe? Quatro casas hoje, cheguei em casa agora, porque eu sou dessas, sabe, gente? Então, gente, isso foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, dá um joinha, tá bom, gente? Vou... Pra você que não deu joinha na frente, dá um joinha agora, gente, no final do vídeo, tá bom? Fique com Deus e até qualquer hora dessa aí, tá, gente? Tchau! Olha, tá difícil pra eu poder fazer vídeo, porque a gente tá trabalhando sozinha, tá fazendo todas as casas sozinha, a gente tá... tá... tá bom, ó. Tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!